Deus como a gente Programa Deus como a gente está começando É sempre um motivo de júbilo para o meu coração estar com você e com a sua família toda semana Com meditações da palavra de Deus, histórias de vida, música, espiritualidade Também clamando a intercessão de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos Você se cansa de fazer o bem? Você tenta ajudar as pessoas, ajudar as pessoas e às vezes você acha que já fez muito? Será que existe um limite para que nós possamos fazer o bem? Será que a gente pode fazer o bem até um certo tempo da nossa história E depois entregarmos tudo e dizermos assim Não vale a pena mais fazer o bem para ninguém Já fiz muito, já fiz a minha parte Ou fazer o bem é algo ilimitado Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso no nosso programa Especialmente o bem que nós podemos fazer para os nossos filhos Para a nossa comunidade, para a nossa família As pessoas que têm até uma certa idade Mas que continuam fazendo o bem, amando, dando a vida Para que as outras pessoas tenham mais vida Nunca é tarde para fazer o bem O tema do nosso programa Nós vamos fazer um sorteio hoje do livro Um mês em oração pela família De José Carlos Ferreira da Silva Que é psicólogo Este livro eu vou estar sorteando no final do Deus com a gente Para todas as pessoas que entraram em contato conosco pelo e-mail Deus com a gente Arroba paulinas.com.br Você que enviou a sua carta também Eu vou estar sorteando E se você quiser enviar uma carta para o nosso programa Vou passar o endereço Programa Deus com a gente Rua Dona Inácio Shoa 62 Vila Mariana, São Paulo SP O CEP 041-10-020 Como fazemos todos os dias A gente começa o programa Deus com a gente Orando, meditando A palavra de Deus Vou bendizer ao Senhor todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Eu me orgulho por causa do Senhor Que os pobres ouçam e fiquem alegres Repitam comigo O Senhor é grande Juntos exultemos o Seu nome Consultei ao Senhor Ele me respondeu E me livrou de todos os temores Olhem para Ele e ficarão felizes O rosto de vocês não ficará envergonhado Este pobre gritou O Senhor ouviu E o salvou de todos os apertos É o Senhor que vem em nosso socorro Quando nós clamamos por Ele Ou chamamos através das nossas orações Ele sempre estende as mãos Para trazer a sua misericórdia A força, a perseverança De modo especial Quando o desânimo bate a nossa porta A gente nunca pode ficar desanimado Especialmente cansados de fazer o bem Devemos buscar o bem a todo instante A gente vai ter hoje a história de vida Da Dona Gília Que vai contar um pouquinho da sua vida Como ela leva o amor O alimento Para as pessoas que vêm até São Paulo Fazer os seus tratamentos médicos Dona Gília leva alimento Comida para essas pessoas Mesmo tendo mais de 80 anos Olha, nunca é tarde Para fazer o bem Como também a nossa irmã Sueli Buriasco Que vai agora dar o seu testemunho Deus na minha vida É o meu próprio caminhar É meu primeiro pensamento Quando acordo É o pensamento que eu tenho Durante o dia E é o último pensamento ao deitar Deus, para mim Não é algo muito longe Inacessível Deus está comigo Ele permanece Nas minhas dificuldades Na dificuldade das pessoas Que estão ao meu redor É a Ele que eu rogo É a Ele que eu peço Converso com Ele Normalmente Falo para Ele Dos meus limites Peço Que me ajude A ampliá-los Eu vejo Deus assim Como eu não estando Nunca sozinha Ele sempre me acompanhando E é Ele que está aqui agora É Ele que está sempre comigo Isso para mim É Deus Suelida Do seu testemunho de vida Gostei Sueli Quando você falou Que Deus Não está distante Mas próximo Obrigado pessoal A participação No nosso programa Nós teremos agora A atração musical Você conhece O Valmir Alencar Você conhece O Ministério Adoração e Vida Desde 2005 Esse Ministério Tem levado ao Brasil Muita paz Muita alegria Através das canções Fazendo do palco Um altar Um altar de adoração Um altar de vida Sempre trabalhando Com as Paulinas Eles vão cantar agora Uma canção para nós Do novo CD Que se chama Jornada Vamos ouvir o Valmir Alencar Ei padre Padre querido Que bom estar no seu programa Hoje O Adoração e Vida Aqui A gente está gravando Um novo CD aí padre Olha Está fantástico Viu Mas olha Tem uma participação especial Aqui que já Sempre será Adoração e Vida No nosso coração Ala Pereira Obrigado Viu irmão Que alegria Olha Para vocês Esse clima de alegria E neste ano de jornada Rio 2013 A jornada Vindo de outros lugares Um batalhão vai surgir Gente que ama a vida Cabe o mundo inteiro aqui Trazem a cruz da vitória E uma história contar Tem o sonho de um mundo melhor conquistar E sabem que o segredo é amar Como a onça forte vem Com o vento a impulsionar Assim a força do alto céu Nos levará Com o voz forte cantará Toda a terra saberá Nesta jornada O Senhor A frente está Oh 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 Vindo de outros lugares Um batalhão vai sentir Gente que ama a vida Cabe o mundo inteiro aqui Trazem a cruz da vitória E uma história contar Virem o sonho de um mundo melhor conquistar Sabem que o segredo é amar Como a onda forte vem Com o vento a impulsionar Assim a força do alto céu Nos levará Com o voz forte cantará Toda a terra saberá Nesta jornada o Senhor A frente está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.